Você sabe quem é Maui? O maior semideus de todo o Pacífico Sul! Com seu anjol mágico, ele conseguiu parar o sol! Puxou ilhas do fundo do mar! Venceu monstros! Eu sei porquê! Eu sou Maui! Ei! Será que dá pra parar? Ahu! Toma, Lê! Toma, Lê Tama-toa! Tio! Pulou! Deu ruim? Sério, você me deu sofre, viu? No próximo verão, mergulhe nessa aventura Os Criadores de Frozen, uma aventura congelante e Zootopia Disney Moana, um mar de aventuras Janeiro 2017, somente nos cinemas Antes de ver, vamos lá! Vamos lá! Obrigado.